Música Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e o esperado o mega regresso dos aventureiros e comigo à minha esquerda Feromonas Música É assim que se começa Venom É assim que se começa E agora Venom Extreme como é óbvio sempre redondinho Oi oi Estou redondado rapaz estou aqui em fome E temos então a nossa novidade só o novo aventureiro o Mafio Oi pessoal Calma 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 gente calma calma E pessoal nos vocês comentem o Jaros não está aqui porque ele não quer e nós vamos respeitar a decisão dele nós respeitamos vocês respeitam e estamos aqui para aventurar para divertir-nos e para explorar E beleza galera assim começa a nova temporada dos aventureiros Uuuuuh eu particularmente é um dos mods que eu achei mais interessantes aqui e acrescenta mais animais e bosses também eu acho apesar de serem fáceis ou difíceis de matar dependendo portanto cuidado com ele para mim são dois fáceis obviamente Temos também o Battle Gear pessoal que dá-vos duas mãos Oh yeah Ai não batam não batam jovens então jovens que violência eu queria só dar uma novidade eu sem querer coloquei o mod do Aerobrine Aham Uuuuh aqui bateu palma galera mod do Aerobrine bate palma aí e like bate palma aí ok 1 e 2 e 3 ok falhei aqui bom posso colocar? não pera aí pera aí falta um tá e agora faça-se fogo falhaste de novo bota um bloco de terra pera aí pera aí preciso estar aqui terra ok já tens terra vai vai e e a já está os olhos vermelhos ativou ativou bem vermelhos os olhos ahm ok agora neste momento nós temos daqui antes que eles nos matem e olha tchau não quero saber adeus vai começar a aventura vamos embora sobreviver já estou com fome a séria um cavaleiro o que? abobras WTF dá o que? tomate boa boa ai vegetais mesmo é isso mesmo que eu queria comer ao menos já temos um tomate para comer olha mais mais vegetais boa temos só vegetariano sou aventureiro vegetariano é isso mesmo vai ser o nick vai ser aventureiro vegetariano e vamos ter que apanhar mais umas ceninhas para comer isto é o que? é um tomato isto não está a dar nada pois não eu acho que está quase igual meu milho calma o milho deu ok sou aventureiro vegetariano e eu vou querer ir procurar um sitio para viver e para ficar esta noite porque senão ui ganhei uma conquista já ok não tenho conquistas porque ah porque eu já cliquei no s calhar há muito tempo apanhar madeira apanhar madeira já estás ferro monos a apanhar madeira bora lá também mata a peira mata a peira vai embora vai embora vai embora vai embora olha eu quero uma conquista também o venomexame também tem eu ok porque é que eu não apanho madeira eu quero apanhar madeira eu não posso apanhar esta madeira porque madeira ah já está para mim what the fuck ok continuando eu fiz a conquista já tenho alguma coisa para comer não vou embora daqui parece que aqui neste lado está difícil apanhar madeira eu também bom vamos para o outro lado eu quero me afastar deste salto para já o tatupeira e estudiar o mau creatures e o aerobrine pode aparecer por aí estou conseguindo quebrar blocos eu sei mais ou menos 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 quero mais comida nice apanha apanha a madeira é que não está muito para apanhar isto não dá nada oh meu deus eu tenho que é comer comer isto é o que é? é tipo feijão? fava? será o que é isto? mas eu não posso comer chili paper não vou comer no fim não posso comer isto não posso comer isto posso comer isto? ok trigo tenho mais isto e isto o que é que eu posso comer mais? posso comer isto? não não posso mas posso comer isto toupeiras tenho que arranjar um sitio para começar a pensar na minha casa o spawn está sei lá o spawn está para além já está um pouquinho longo é um puma tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau uma girafa, não, é uma abstrusa preciso mais comida daquela vegetariana, meu agora quero ser mais vegan eu já fui vegano para aí durante 2 ou 3 anos não era vegano, era vegetariano ou seja, não vou ficar aqui não, não vou ficar aqui meu, é sempre aquela indecisão tipo louca, de não saber onde ré eu vou ficar no primeiro episódio eu não quero ir para muito longe, não quero correr muito a fome aqui bate que nem mamaluca se o spawn é para ali vou continuar para aqui ali está um bicho que pode ser agressivo aqui está um pássaro meu, eu estou-me a desleixar com a comida uma rata, para, 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 para sabem que eu já tive uma ratazana há uns anos atrás, como aquela que estava ali ok, não what? olá, senhora árvore, eu não vou meter contigo será que eu posso colher não, não vou meter com ela porque já sei que levo na boca e depois choro um pato isto dá-me tomates isso, minha linda dá-me o teu tomate dá-me o teu tomate dá-me o teu tomatinho vamos para onde, vamos para onde vamos ali, é o quê? um urso meu, eu tenho que comer esta malagueta é o desafio da malagueta é isso mesmo é o desafio da malagueta vocês querem? com a avisada se chamo o desafio da malagueta oh, doutor master e os aventureiros e o aventureiro vegetariano está cá ok, já comi isto bem, eu acho que vou ficar mais por ali assim pessoal, não me parece que, deixa eu ver aqui hum, já, vou voltar para onde estava vou procurar uma grutinha eu já tinha ali uma gruta com as coisas que eu preciso eu já estou com fome meu, não vai dar, meu se eu matar eu não vou matar aquele urso sabem a mesma coisa? vais saber isso? o pato o pato o pato vai voar o pato vai voar não, não, não para, ficas aí para para para, tu não vais voar eu vou-te matar com uma abóbora que é o teu sonho de vida já foste o que é que ele vai dar voar? nada porque eu tenho sorte meu, o Venomagster está a fazer achievements todos, meu olha, um guachininho um racoon um outro pato meu, não era para aqui que eu tinha visto é para ali, é para ali, é para ali vou-me já fazer meu, a topeira deve dropar tipo sei lá, uma coisa qualquer já fui embora filha da mãe a abestruz, ok vamos fazer uma cena vamos fazer aqui um acordo vamos fazer uma espada aqui, olhamos para aqui vai ser aqui a nossa casa entre aspas nossa casa vamos craftar vamos craftar craftar isto também 12 madeiras fazer a crafting table quem nunca fez a crafting table? não, não comas isso master tem lá a calma contigo fazer agora stickers vamos fazer mais uma picareta básica vamos minerar um bocadinho de pedra para fazer a espada vocês sabem essas coisas todas não sabem agora também não consigo partir a picareta da pedra não é pedra? e agora vamos precisar de fazer uma coisa que é cavalo não o cavalo não vai dar nada vamos precisar de matar a abestruz abestruz é assim tu vais morrer simplesmente tu vais simplesmente morrer morrer assim tipo se morreres não faz mal nenhum não é? tu és uma abestruz e vais-me dar esta perna gorda mais mais vegetais olha hoje o almoço vai ser vegetais com abestruz o que é que está ali o fundo do cavalo? o cavalo não droga para carne meu apesar de eu sequer já comi carne de cavalo essas polémicas que houveram todas já há uns tempos aí atrás após já comi carne de cavalo e nem sei vamos fazer vamos fazer aqui assim uma não massa então agora precisas partir mais vamos ter que fazer um forno não é? não é? vamos ter que fazer um forno vamos fazer a nossa fornalha vamos cozer aquilo vamos cozer vamos cozer e pá vou cozer mesmo com madeira já vou cozer mesmo com madeira só mesmo para comer um bocado qualquer coisa entretanto deixa só espreitar aqui eu estou com fome eu vou tentar cozer vegetais a seguir tenho só uma pimenta o cavalo não vai dar nada obviamente o que é que eu tenho aqui perto que possa matar cabra meu eu quero comer uma cabra obviamente eu quero comer uma cabra pelo menos acabou de ganhar uma conquista a obter uma atualização e pá mas estes homens só têm conquistas meu olha meta o couro no rabo porquê isto é o quê? é comida meu é comida vagas vagas boa posso comer vagas posso comer vagas agora assisti-me com este parece que alguém estava a tirar alguma coisa ai eu tenho tanta fome eu tenho tanta fome um tomatinho não um tomatinho um tomatinho um tomatinho boa que não dá nada mas vale estar quieto vou matar-me o quê? lentidão cansado de minar a sério? a sério o tomatinho dá-me aquilo? hummm 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 deixa eu ver já está cozido vou tentar cozer tipo um isto é um quê? isto é uma não dá para cozer amiga? pô não dá não isto é um um pepino vou cozer a malagueta dá para cozer malagueta? não não dá para cozer malagueta oh pá isto não dá para cozer nada meu o tomate não isto é um morango não dá meu vou ter que comer esta fruta toda ok pera comer isto faz bem eu gostei a minha comida toda para comer uma coisa que não que não fez nada ou seja porra ok o moranguinho oh meu deus o que é isto? não sei o que é isto mas isto são bagas que eu sei que são muito boas para comer não ai caranças ok eu estou com um bocado de problema estou com algumas coisas não sei o que é mas é pá quando terminar este vídeo vou fazer o desafio da malagueta que se lixo vamos só espreitar isto aqui melhor vamos não vamos correr mais vamos andar devagarinho isto não se come obviamente e lá estou eu a correr tenho aquela senhora árvore ali eu não me vou meter com ela ainda é agora é agora é agora não 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 podes ir embora amor porque é que estas coisas não dropam nada meu xp não quero xp para nada mas olha tenho aqui meus vegetais meus vegetais sempre com meus vegetais doutor master what o que é isto oh entradinho mateu já ok mais malaguetas pá é o desafio aqui da malagueta vá pessoal vá um então oh não faz nada eu estou de contente que ia fazer alguma coisa porque é que eu tiro isto hã? hã? olha vou já comer esta aqui vou comer esta aqui também olha eu aqui a recuperar a vida com comidinha como deve ser não é não é não como cá McDonald's nada disso pá por acaso eu gosto não como eu não como não como ok queres apanhar? boa um pinto amarelo vamos lá matar o pinto what? deu um presente não pode não pode um presente winter gift vou abrir aqui não acredito cheeseburgers pizza meu ai quero mais pinto amarelo ok não deu nada disse que eu estava a pensar outro pinto amarelo anda cá pinto amarelo outro pinto amarelo outro presente vamos abrir o presente vamos abrir o presentinho não vou deixá-lo para o final do vídeo vou só comer aqui uma fatia de pizza não é uma boa spy ok não é uma pizza e ela é a vez de me dar satisfação não tu não queres dar um presente se vocês matarem o rato vocês ganham seeds que é o mais engraçado eu não estou muito concentrado em tipo a explorar alguma coisa nova vou ser muito sincero vocês não vão ver porque estou a divertir aqui estou a falar aqui principalmente estou a explorar a encontrar coisas novas como já encontrei também o gift como isto eu já devia ter encontrado isto há mais tempo mas não olha pera o que é que está ali no fundo está ali qualquer coisa parece ser construção amigos oh amiguinhos oh amiguinhos mas o que é que ele está ali sai calma não caias master o que é que ele está lá no fundo espera aí pera 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 waypoint novo waypoint hummm tudo mal escrito vai se chamar hummm porque não sei rabbit vai se chamar cascudo escrevi bem cascudo não sei se escrevi bem cascudo sequer opa não te vou bater a ti já temos um bocadinho na cabeça não vamos perder aqui a nada vamos perder o coelhinho e bem pessoal vamos então terminar por aqui não há muito mais para ver agora é tentar sobreviver mas agora com um bocadinho mais de atenção temos que explorar o segundo episódio já vai trazer mais coisinhas vocês estão prontos para sobreviver tão bem como eu devem estar sim um outro pé que está na descrição pessoal aproveita venham também a jogar vejam se gostam o racoon está a olhar para mim tem o meu coelhinho na cabeça o meu cascudo está bem escrito cascudo e vá vamos abrir o presente não é vamos abrir o presente que vai trazer aqui está o teu presente enterpearl e mais qualquer coisa não sei um pau já tinha um pau ok não fiquei muito feliz anda cá anda cá tu anda cá sai sai do coelhinho temos que nos portar bem está bem anda cá cascudo anda cá para a minha cabeça bom deixem o vosso gostoso deixem o vosso favorito este é o mega regresso para vocês outros canais beijam o vídeo fiquem bem e até a próxima já está de momento filho da mãe aha